A linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. Como toda ciência, ela está fundamentada em observações, em teorias, e um pouco mais que isso a gente vai saber daqui a pouco. Mas do que a gente precisa exatamente para se comunicar e ser compreendido? Como é que se traça uma diferença entre certo e errado quando o assunto é o uso da palavra na língua portuguesa? Temos três craques nesse assunto aqui no estúdio hoje para falar com a gente sobre isso. O professor Dionísio da Silva, que está aqui com a gente mais uma vez com muita honra, muito prazer. Vocês vão ficar impressionados com o saber, com o conhecimento que tem esse homem. Olha só. E também os estudantes Cíntia e Gustavo, que depois de vencer uma etapa nacional, acabaram de participar de uma Olimpíada sabe de que? De linguística na Irlanda. Tá bom pra vocês? O Conexão então está começando. Está começando ou está começando, professor? O verbo tar, né, como a gente brinca, ele já está incorporado na nossa cultura, né? É, olha, Liz, eu acho que os dois registros são válidos quando a gente vai falar. Não pode falar como o Jânio Quadras, Filo, porque aquilo, que aliás é uma frase que ele nunca disse, né? Mas no registro escrito vai ter que escrever corretamente de acordo com o registro escrito. Se alguém escrever tar, será reprovado. Mas daí é estar. Mas os dois registros são válidos, um pra fala, um pra escrita. Então, na escrita, aquele tá que todo mundo usa nas redes sociais, tá errado? Tá errado. Assim, o professor pode dar o erro ali, né? Pode. Se tiver em questão isso. Se o inventor do celular usasse aquela língua, não teria inventado o celular, né? Porque ele não conseguiria fazer um raciocínio complexo como foi pra inventar um smartphone ou um celular usando esse português da fala que é em relação à escrita. É pobre, né? Porque a escrita que leva a língua a uma fronteira grande, né? A fronteira longínqua. Você não pode medir o valor do inglês por aquele que sabe tomar Coca-Cola e comer cheeseburger em inglês. Você mede pelo Shakespeare, não é? Sim. Poxa, aí é bem mais complexo, né? Daí é mais complexo. Professora, eu tô impressionada aqui que a gente tá com dois jovens, né? Do nosso lado aqui. E assim, Gustavo, por exemplo, tem 16 anos. Eles acabaram de participar de uma Olimpíada Internacional, né? Não é pouca coisa, não, né? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho qual é ou que tipo... Ou já vamos mostrar agora, Carolina Malvão, qual é o tipo e a complexidade dos problemas que eles enfrentaram lá. Olha só, tem como a gente mostrar aí no site? Problemas assim de alta complexidade, né? Quando você vê, a gente tava conversando aqui um pouco sobre a história deles, né? A história de cada um. Tem que clicar na aba de exames e aí a gente vai ver lá de problemas e tal e aí a gente vai chegar exatamente onde a gente quer. Gustavo, começa contando sua história pra gente. Como é que você foi parar numa Olimpíada Internacional, menino? Então, foi bem diferente porque antes eu não sabia nem o que era linguística. O que me interessava mesmo era matemática. E eu sempre gostei de matemática, participava de Olimpíadas de Matemática. E daí no Facebook, com páginas que falavam sobre matemática, Olimpíadas de Matemática, eu descobri uma Olimpíada de Linguística. Eu falei, nossa, o que é isso? Fiquei um pouco em dúvida do que realmente era e a partir disso, eu comecei a perceber o que era a linguística, como funcionava toda a Olimpíada. Daí fui participando das fases e cheguei na etapa internacional. Mas foi cada vez uma surpresa diferente. Foi uma coisa bem diferente porque eu nunca ia imaginar o quão próximo que eu poderia ver coisas da linguística relacionadas com o da matemática. Então, foi bem novo. Surpresa e desafios também, né, Cíntia? Porrico, você, diante da prova, como que você se sentiu? Você diz a prova da Olimpíada Internacional mesmo? Ah, eram, assim, questões com as quais a gente estava um pouco acostumado, né, o padrão de questões. Mas cada questão é uma coisa nova, porque você tem uma caixinha com vários aspectos de uma nova língua que refletem não só o modo de falar, mas também a cultura de um povo, o modo de pensar. Então, por mais que a gente já esteja acostumado com o padrão de questões, a forma de questões, é sempre uma coisa nova e, assim, surpreendente, que acaba, sei lá, dando muita vontade de descobrir o que está por trás daquilo, né? Acho que o que motiva a gente é a curiosidade de conhecer alguma coisa nova. A gente já tem para mostrar aí agora, peraí, o problema, né? Porque você pensa assim, problemas de matemática, né? Um tipo de problema complexo e tal, mas em linguística também é muito difícil, né? A gente tem daqui, por exemplo, eu não estou conseguindo ver, mas são padrões, né? Que se repetem em Yorubá e tudo mais. Tem outro que é uma língua que fala no Mali e aí dali vai saindo um padrão que vocês precisam extrair e pegar onde está o verbo amar, onde está o verbo gostar, né? E esse tipo de coisa. E em alguns momentos até símbolos criptográficos, né? Uma coisa... Professor, isso é diferente, né? Pra gente que estava acostumada a estudar lá na escola sinônimos, preposições e esse tipo de coisa. Eu louvo a iniciativa porque isso dá para o estudante um novo gosto, né? O saber e o sabor têm o mesmo étimo. Se você ensina um saber sem sabor, logo vai ser abandonado pela falta de tempero, sobretudo nessa faixa etária em que eles estão, né? E a outra coisa que eu queria registrar que é realmente muito bonita é um mistério que vai assim, junto com aquelas questões de onde vão parar os guarda-chuvas que você esquece, não se sabe, né? Por que o Rio se interessa tanto pelo escritor referencial da Irlanda, que é onde eles foram disputar essa Olimpíada, né? O James Joyce, que mexeu muito com a língua inglesa, é muito estudado no Rio de Janeiro. Frequentemente tem simpósio, encontros, palestras com o escritor que mais mexeu com a língua inglesa, não é? Tem até um dia que se celebra, não é? Do Bloomsday, não é? Do romance referencial dele, que é o Ulisses. Então, acho que é muito interessante você fazer, trazer para aquilo que se chama game, não é? Uma brincadeira. E para mim não é novidade, sinceramente. Aos 68 anos, eu não sou mulher, não preciso esconder a idade, se bem que não é, esse é um lugar comum, porque as mulheres não são todas que escondem. Mas eu acho assim, que o game retoma a minha adolescência, porque o meu primeiro livro de latim chamava-se Ludus, que é brincadeira, é do lúdico. Lúdico, né? E nós estamos voltando a isso. Então, quando eu vejo assim uma pessoa como o Tiago, um menino de 16 anos, obtendo esse desempenho extraordinário na Olimpíada, a Vivian, que aparenta 14, mas segundo ela já tem 19, mas eu acho que ela tem 5 por invenção, né? Já saiu do ensino médio. Já saiu do ensino médio. O que você está estudando agora? Eu estudo engenharia elétrica na UFRJ. Engenharia elétrica, você vê. Ela faz o caminho da matemática também, sempre passando ali dos padrões, né? Que isso tem a ver com a linguística também, né? Você estava contando antes pra gente, Gustavo, desses sons que vocês aprenderam lá e que vocês tiveram que se submeter aos cliques. Como é que é isso? Então, uma das questões que já aconteceu em edições passadas da Olimpíada foi em corpos de uma língua que tinha cliques, você tinha que ouvir os áudios de diversas palavras naquela língua e você tinha as restrições fonéticas dela. O seu objetivo era ouvir os áudios e conseguir identificar qual era a transcrição correta, só que estava tudo embaralhado. O seu objetivo era encontrar os padrões naquilo. Não, mas que explica pras pessoas que estão nos... Que tipo de clique é esse? Então, os cliques, em geral, são formas de... São outras consoantes que você pode utilizar na língua falada que você normalmente não tem no nosso português. Por exemplo. Como... ou... só que usado como uma consoante. Então, é bem diferente. Normalmente as pessoas não têm muita... não é muito acostumado a ouvir essas... Familiaridade, né? Não, porque na verdade aí tem, eu queria que o professor até explicasse que eu fui lá, né? Dar aquela gulgada, assim, pra descobrir um pouco mais, que eu lembrei da palavra corruptela, né? E corruptela tem muito a ver com isso, com as palavras que vão virando outras coisas, né? E aí, quando ele fala desses sons, né? Eu fico imaginando assim, que a gente já... Você, por exemplo, que a gente tem usado o VC, já foi vós-me-cê e coisas do tipo. Daqui a pouco é uma coisa como isso. Um vup ou um... É. Tem um conto do Guimarães Rosa, eu acho que é a terceira margem do rio. Eu vou recorrer aqui a minha memória. Então, peço aos telespectadores que confiram. Na terceira margem do rio, a mulher, o marido abandona a mulher e ela diz a seguinte frase pra ele. Você vai, você fique, se nunca mais volte. Então, ela usa o pronome você nessas variações, né? Você, você, se. O pronome você, que já foi vossa mercê, ele está diminuindo, né? Está tendendo ao mais simples. Eu acho que no próximo século a gente vai dizer e... Porque já... A gente já reduziu bastante, né? Alguma coisa. Alguma coisa. E depois o que o Gustavo diz, né? O tal clique. É. E a gente já diz... E vai estar dito, né, professor? Oi? E ao passo que se pronunciar isso, já vai estar dito, né? Já está dito. Como o psiu, né? Nós temos esse... Nós temos alguns sons que não representamos na escrita, né? É evidente que o alfabeto não dá conta da transcrição fonética de tudo que nós dissemos. Também você diz assim, você tem um livro aí? Você não escreve tem, você diz tem, mas quando você escreve, você escreve tem. T-E-M. Ninguém vai grafar a gramática, não manda você grafar aquilo que você falou, que é tem. Você vem? Você não diz você vem, você diz você vem, não é? E o carioca, eu estou aqui no Rio desde 2003, né? Sou do Brasil Meridional e eu noto muito que os cariocas têm uma sutil variação nas pronúncias. Esses pães são bons? São muito bons. Então, o carioca não pronuncia como nós do Brasil Meridional, não é? Está errado? Claro que não. E a gente se entende, né, professor? A gente se entende. Paz, por exemplo, né? A gente fala com S, paz, e aí aqui vira paz, né? Agora, eu acho que é importante a gente falar também do quanto a gramática ajuda a organizar o pensamento, né? Eu fico olhando para essa menina aqui com 19 anos pensando, ela daqui a pouco vai ser uma engenheira, né? Você acha que esse teu saber, essa tua curiosidade pelo português, pela língua, pela linguística também, te ajudou a traçar esse caminho até a engenharia? Com certeza, assim, eu acho que são lógicas muito próximas ainda que diferentes e a língua, ela ajuda, estudar a língua, estudar a linguística, ter exposição a esse tipo de problema, ajuda a organizar melhor as ideias, a forma como você pensa e isso você aplica em tudo na sua vida, né? Principalmente em áreas relacionadas à matemática que também estão muito ligadas à lógica, assim, de forma geral. Você sempre foi boa em matemática e em português? Boas alunas, boas notas? Acho que sim, sim, sim. Você, Gustavo? Então, mas eu tenho uma afinidade maior pelas áreas de ciências exatas, pelas biológicas, não muito nas humanidades, mas a partir do momento que eu comecei a participar dessa Olimpíada, eu abri minha mente muito e eu consegui ver muita coisa que eu não conseguia ver antes, eu consegui ter uma visão de mundo muito maior, eu comecei a estudar coisas que antes eu não tinha muito interesse, por conta da Olimpíada, que me aproximou mais dessa nova área do conhecimento. Agora, professor, é muito rico a forma como eles se expressam, né? Eu estou encantada aqui, como a palavra sai facilmente, né? Da boca desses dois meninos, assim, porque tem uma ciência por trás disso, né? E aí, de novo, a gente volta à linguística ali, tem muito estudo, muita dedicação, né? A Cíntia e o Gustavo, nós estávamos conversando antes nos bastidores, né? Também, você sabe que a fofoca é uma prova de solidariedade universal, né? A gente está preocupado com a vida alheia, né? E não demonstra egoísmo, porque a gente está preocupado com o outro, né? Mas nós fofocávamos lá umas coisas. E daí me ocorreu, no bom sentido, evidentemente, né? Porque quando você fala a mão do outro, você fala mais de você do que do outro, né? Eu estava pensando o seguinte, o brasileiro, o brasileiro tem uma habilidade verbal impressionante. O brasileiro, assim que ele começa a falar, fala bem. Eu que sou professor de língua portuguesa desde os 17 anos e que ganhei a vida, paguei minha faculdade lecionando português, eu, assim, eu sinto uma ponte de melancolia, porque eu nunca perdi um aluno, nunca, nenhum. Do aluno abandonar um curso de língua portuguesa, ou dizer, hoje não vou na aula porque é português. Diz assim, eu acho que é o professor quem perde o aluno, porque você tem que dar aquele sabor para ele vir, né? E por que que nós, então, Lísia, nós falamos tão bem, escrevemos tão mal? Eu acho que o último Enem deu uns 100 mil reprovados em língua portuguesa, né? E dentro, nessa fofoca, eu contava para a Cinti e para o Gustavo que eu fui dar língua portuguesa na Universidade Federal de São Carlos para engenheiros, estudantes de engenharia elétrica, que a Cintia me explicou que não é engenheiro elétrico. Eu falei, vocês estão sempre elétricos, né? Se forma em engenharia elétrica, fica meio elétrico, não é engenheiro eletricista, né? E um dos alunos fez português comigo e se tornou escritor. Tem quatro livros publicados, chama-se o Isner Fraga, ele fez o doutorado em engenharia elétrica e é um bom romancista, um bom contista. Você tem que ver qual é o caminho, qual é o clique que você dá na pessoa para ela acender essa lâmpada. Para despertar, né? Bom, eu queria falar então um pouquinho e fazer até uma provocação, se vocês dois souberem, porque eu peguei lá do meu filho adolescente, tá? Algumas palavras que às vezes ele manda, a maioria eu já conheço, obviamente, mas aí eu queria fazer uma brincadeira com o professor, né? Que sabe muito, então a gente vai mostrar essas novas línguas aí, professor. E aí eu lhe pergunto também, dá para a gente dizer que esse, a gente até pode colocar já na tela. Aí, professor, que tal? AGR é igual ao quê? PFV, KD, você, esse já falou, SLA e POW, AEVLW. Você se imagina, Alice, alguém estudando isso aí, como se fosse daqui a 5 mil anos, dizer como é que esse povo falava, o que é que ele ia dizer, né? O KD você está muito claro, né? Os outros eu não sei. Ah, por favor, aquele PFV, não, é por favor? É, por favor. E o AGR? Que vocês não saibam aí? É. Não. Não, sim, já sabe todos, Gustavo também, né? Agora a gente vai dar a resposta, então. Que tal, professor? AGR é agora, por favor, o senhor já matou, cadê você, ok? O SLA é, sei lá. Interessante. E o Pô, aí, valeu, é muito obrigado, Pô, aí, valeu. Lise, me permite, aquele, aquele muito obrigado, Pô, valeu, é impressionante, porque volta a antiga Roma, porque o valeu, o vale, o vale em latim, é oi, tudo bem, tá bom, obrigado. E acompanhar desse gesto, professor? É, em geral, como se quando saudava, porque você, você mostra a mão aberta para saudar, na humanidade, nos termos mais antigos, para mostrar que você não está com a pedra na mão, você está desarmado, então é um sinal de paz. Assim como paz é um marco, é um padrão, uma pedra, para você marcar que ali, dali você não passa, que ali é o território da outra tribo, né? Então, eles têm esses sinais, e eu acho curioso, porque deve ter algum arquétipo humano que faz esses jovens criarem e voltarem àquilo que, de alguma forma, a humanidade já tateou, já apalpou, vale, quer dizer, valeu, né? O uso é no passado, mas o romano usava no presente, ou, às vezes, até com saudação, né? Mas é bonito isso. Agora, vocês podem tirar onda, né? Chegar lá e ainda fazer esse gesto, eles vão falar, nossa, eles realmente são muito diferentes, muito especiais. Bom, eu queria falar também um pouquinho, né, dos emojis, né, que são aquelas carinhas que a gente usa na internet. Isso é linguagem também, professor? E isso não cai na Olimpíada de Linguística? Na verdade, pelo contrário. Esse ano, na nossa Olimpíada lá na Irlanda, a prova em equipes foi sobre emojis. Em Indonésio. Em Indonésio. Era assim, você tinha vários emojis e as inscrições deles em Indonésio. Só que alguns emojis estavam descritos mais de uma vez e outros emojis não estavam descritos. Então, o seu objetivo era entender os padrões ali, fazer suposições sobre o que poderia ser e conseguir decifrar como que você descrevia, descreveria os emojis em Indonésio e qual que eram os padrões que você conseguia encontrar pra você aprender aquele pouco de Indonésio que você poderia aprender com aquela quantidade de informação. Cintia, você conseguiu aprender Indonésio, assim? Em uma prova? Não, a gente acaba descobrindo várias palavras, né, enquanto a gente tá fazendo. Mas se resume basicamente ao que tava ali presente na prova, né, na questão. Mas é muito interessante, porque a gente, por exemplo, eu lembro quando a gente descobriu a palavra, quando a gente descobriu um dos emojis que mostrava um relógio com uma determinada hora e a gente, a partir daí, descobriu vários números em Indonésio e foi muito interessante, assim, foi uma sacada legal. E foi uma sacada de um outro emoji que nem fazia muito sentido, que era o emoji proibido para menores de 18, era um símbolo. Daí a Cintia olhou e falou, mas essa aqui tá muito grande, provavelmente deve ser proibido para menores de 18. Daí a gente descobriu o que era 18 e a partir dos 18 nós fomos descobrindo os outros números e descobrimos como que falava relógio, como que falava relógio de pulso e foi indo. Como falava proibido, como falava abaixo, né, para menores de 18. E é muito interessante ver como são as estruturas da língua, né, até como, às vezes, algumas palavras que eles usam, que eles têm duas palavras diferentes para definir uma mesma, uma coisa que a gente diria de uma só forma em português ou o contrário também. Então, tudo isso reflete o modo de pensar deles, né, é muito interessante. Imprescimante, né, professora? E parece mais interessante que videogame em alguns casos, a gente estava falando sobre isso. E enquanto vocês falavam aí, eu lembrava que a palavra do ano, em 2015, foi um emoji, né, foi a palavra do ano. E do ano passado, em 2016, foi o pós-verdade, que na verdade é mentira, né, porque pós-verdade quer dizer mentira, você contou, mas não era verdade. Eu acho que o sinônimo mais aproximado para pós-verdade é boato, né, você recebe toda hora. Porque, olha, veja logo, porque a Globo não deu, mas vai dar. Às vezes, não deu, mas vai dar. Ou a fake news, né, professora, como estão chamando também, que é a notícia falsa, né. E isso está uma peste na nossa vida, né. Isso é uma praga que se alastrou via WhatsApp, especialmente, né, porque aí também não tem o... Ninguém pode contestar, ninguém faz o comentário ali público, né. Mas, Lísia, só um pouquinho. Por favor. É, só uma coisinha. Eu reitero, a pessoa pode usar emoji a vida inteira, mas ela não inventará uma televisão, um liquidificador com emoji, não vai inventar nada. Porque você precisa dominar a linguagem com lógica, não é. Eu acho que daí a gente... O meu sonho no ensino é o Brasil voltar, pelo menos, a chegar à Idade Média no Trivium, quando a gente sabia, né, quando chegava na universidade, sabia ler, escrever e argumentar corretamente, né. Esse é um grande problema. Ler, escrever e argumentar corretamente, né. Parece básico, né, professor, mas não é. Não é. E ainda hoje a gente tem falado sobre isso aqui no Conexão também, né, a quantidade de analfabeto funcional que a gente tem. A pessoa não consegue fazer a leitura de um gráfico pizza, por exemplo. Ela não concebe, não entende, né. Professor, o senhor apostaria em três palavras que estão em risco de extinção da língua portuguesa? Eu acho que extinção é muito difícil de a gente apostar, mas tem algumas que entram em desuso e vão para os arcaísmos, né. Em algum momento elas serão ressuscitadas, se necessário. Por exemplo, olha, eu lembro que Tchutchuca morreu, né. Mas houve uma época que a falecida Tchutchuca estava viva aí, né. O tigrão não morreu. Ele ficou. Então tem algumas palavras que vão ficando com menos uso e, de repente, outras voltam com força, não é? Eu acho que... Ou então elas voltam com outro significado, não é? Eu lembro que um senador da República recentemente disse assim, nós temos que partir para a segunda abolição. Por quê? Porque a abolição e República foram tão fortes e tão juntas quando a gente conquistou a abolição e a República, que agora a gente diz, não, vamos para uma segunda República, para uma segunda abolição. Por quê? Não ocorre uma palavra mais forte que aquela com aquela carga. Então acontece... Nós temos hoje nos dicionários, aliás, é bom dizer aqui aos nossos queridos telespectadores, que nós não temos nenhum dicionário atualizado no Brasil. No momento, em 2017. Em 2017, nenhum. A última atualização é? A última atualização é de pelo menos sete ou oito anos. Por quê? Porque ficou... O Brasil está com cerca de 800 mil a um milhão de palavras em circulação, o português brasileiro. 800 mil a um milhão de palavras em circulação. Os nossos dicionários têm cerca de 300 mil. Para você ter um dicionário agora, vai ter que ter um grande investimento, fazer em vários volumes, tipo a língua inglesa fez com Oxford, mas como dizia o João Baldo Ribeiro, eu achava muito interessante trocar e-mail com o João Baldo Ribeiro, porque ele fazia e-mails falados para mim, eu respondia por escrito e ele falava, ele era muito preguiçoso ficar para nós, nem ele falava. Ele chamava de Oxfordão. Dionísio viu que o Oxfordão, ele tinha uma voz grossa, viu que o Oxfordão botou mais uma palavra agora, nós vamos ter que ter um aurelião, um auletão... Para dar conta de tudo isso. Para dar conta disso tudo. Bom, vamos lembrar então aqui, quando as inscrições estão abertas para a Olimpíada de Linguística, para quem quiser entrar um pouco nesse universo, e a gente vai colocar daqui a pouquinho no ar aí. Carol, confirma aqui para mim, de 23 a... de 20 a 24 de setembro, tá? Então é isso, de 20 a 24 de setembro, a primeira etapa, pode baixar o aplicativo para participar, né? Aliás, tem que baixar. E, bom, aqui nesse espaço a gente falou também em outras formas de ensinar, então eu queria terminar o Conexão Futura, a gente está mostrando aí o site da Olimpíada de Linguística. Mas eu quero terminar essa entrada aqui, lembrando que faltam dois dias para o fim das inscrições de um outro prêmio, que é o Prêmio Professores do Brasil. Em 17 será a décima edição, ele é aberto a todos os professores de escolas públicas da educação básica, e aí lá basta você enviar um relato, né? Da sua prática pedagógica, o que você faz com os alunos, o que você ensina. Então tem lá, ó, professores, ó, Prêmio Professores do Brasil, né? Tudo junto, que aí não tem espaço nesse caso dos sites, .mec.gov.br, é uma iniciativa do Ministério da Educação, né? Com outras parceiras também, e claro, eles querem incentivar a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula, fazer com que o professor também repense a sua prática, isso é super importante, né? Sempre. Bom, queria agradecer demais vocês, desejar muito sucesso aí nas suas carreiras, no que forem seguir. Professor, queria deixar uma mensagem final aí para a turma? Eu queria lembrar que o que você acabou de pôr na tela, o Mec, né? É um exemplo de como as palavras mudam e a gente fica com aquilo que está escrito. Mec não é mais da cultura, mas o C ficou ali para sempre, né? Mec. Nós temos o Ministério da Cultura, mas está lá Mec. Que a gente fique atento ao que o povo diz, porque o que o povo diz cedo ou tarde vem para os dicionários. Muito bom. A gente passa a incorporar, né? Bom, obrigada por sua audiência e até uma próxima. Bom, obrigada por sua audiência e até uma próxima.